Vem morrendo a minha história, chega bebendo do mundo A solidão que minha porta bateu E eu gostava tanto de você 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 O momento dessa sombra E o momento do passado E a parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Não sei até em me mudar O lugar quer que não desista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby O céu é mais do que cem É mais que pensei É mais que esperava Baby Sofrer Agora Não, não vá Embora Canta da tinteira E tomo guaraná Suco de caju Toma um guaraná, 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 suco de caju Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outro voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa Para me dar Trago essa rosa Para me dar Trago essa rosa Para me dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Cachula Hoje o céu está tão lindo Cachula Hoje o céu está tão lindo Foi chuva Hoje o céu está tão lindo É, 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 é Tchau.